Deixa-me socer o dano O teu amor, o teu anelo, o teu esplendor Aquele que faz acontecer, aquele que faz enlouquecer Deixa-me socer o teu amor, o teu anelo, o teu esplendor Aquele que faz acontecer, aquele que faz enlouquecer Ai, quanta, mire? Deixa-me socer o dano O amor, que ele pequena Meu cantinho e reala, eu também já passei o mesmo Deixa-me socer o seu amor Boa joia linda, boa esplendor Aquele que te faz acontecer, aquele que te faz enlouquecer Deixa-me socer o teu dano Boa joia linda, boa esplendor Aquele que te faz acontecer, aquele que te faz enlouquecer Deixa-me socer o teu dano O teu gelado de muco Deixa-me socer o teu dia Pra te mostrar que estou a sentir Deixa-me socer o teu dano O teu gelado de muco Deixa-me socer o teu dia Pra te mostrar que estou a sentir Deixa-me socer o teu dano Pense-me socer o teu dano Deixa-me socer o teu dano Que te mostrar o teu dano Que te vues gente Deixa-me socer o teu dano Que te fazer enlouquecer Deixa-me socer o teu dano Que te sou mil dano Que te touching E a dor de mouboa De mouboa Deixa-me só ser o teu tamu O teu gelado de mouboa Deixa-me só ser o teu dia Pra demonstrar que estou a sentir De mouboa De mouboa De mouboa Pra demonstrar que estou a sentir De mouboa 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 De mouboa